Eu competi, acho que foi ano passado, aqui nos Estados Unidos, foi minha primeira competição nos Estados Unidos, peguei o quarto lugar, né, faltou ali um pouco de condicionamento no glúteo, mas eu tava feliz com o físico que eu apresentei, com o físico muito bonito. Só que dessa vez, não só pelo fato de não ter ganhado, foi um físico que eu não gostei de ter apresentado. Ficou faltando um pouco de corrupção, a gente não conseguiu trazer a corrupção da Marcela da última competição dela em uma vaga para o Olimpíada. O tempo de preparação, eu já sabia, a gente fez um off, consumiu dois off, teve as semanas de preparação para tanto, conhecendo a Marcela, eu sabia que era um tempo curto, mas eu sei da importância da gente ir aprimorando o físico e ajustando a finalização. Agora, no Texas, eu sei que a Marcela consegue já colocar uma condição bem melhor, e 100%, o máximo performance da Marcela, foi a Sina Olimpia. A Marcela, ela é uma excelente atleta, e olha que eu cobro bastante. Eu sou um cara que, às vezes eu até fico me perguntando, será que eu tô exagerando e tudo, eu não quero dizer para ela o que é certo, que o certo é ser igual a mim e tudo. Então, a gente já brigou algumas vezes por conta disso, né, ela tem uns petícios. Eu não sou você. Eu queria ser, mas eu não sou. Não digo desmotivada, mas dá aquele banho de água fria, sabe, porque você trabalha para apresentar um ótimo físico e aí você não consegue. Então, fiquei um pouquinho triste, porque chateado, não tem como não ficar. Mas a bola é para frente. É outro dia, agora tem aí mais uma semaninha para melhorar, né, esses pontos aí que estavam faltando e chegaram melhor. A Marcela tem uma linha incrível, então a linha de frente dela, a linha abdominal, cintura, rosto, membros superiores, é bastante impactante. O que que a gente precisa trazer? Um pouco mais de membros inferiores e para essa competição ficou faltando um pouco de condição. Então, o nosso trabalho é colocar mais volume e trazer mais condicionamento agora para essas próximas competições. Eu sei que o condicionamento vai ser, né, consequência agora do tempo de preparação, vai vir por conta e o volume é um detalhezinho que a gente tem que ir trazendo preparação a preparação, né, se a gente devolva os membros inferiores da Marcela. E, sem arrumar desculpas, sem ter o que colocar, eu, 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 eu. Acho que foi nas últimas três semanas muito difícil para mim, acho que o Gabriel pode até provar isso e confirmar, mas foram as três semanas muito difíceis, foram três cards, porque a gente tentou puxar ali na condução e não estava respondendo. Então, assim, eu já fiquei nos últimos três dias já um pouco insegura, nossa, eu acho que não vai vir, então eu já fui para o campeonato não gostando do que eu iria apresentar, então isso acabou afetando em tudo, né, na apresentação, eu esqueci o que eu ia fazer ali na apresentação, eu estava insegura, eu comecei a transpirar ali bastante, então acho que foi um combo de tudo, quando você não está com a cabeça boa, não está se vendo e se sentindo bem, você acaba não ficando confiante. E depois que eu vi o vídeo, porque na verdade eu nem queria ver foto, eu não queria ver nada, o Gabriel até falou assim, para de procurar e tudo, vai depois. Depois que eu vi o vídeo, eu falei, poxa, eu acho que eu me cobri até demais, não estava do jeito que eu queria, mas não está também do jeito que eu achava que estava tão ruim, sabe? Então, é isso. Então, é isso. Ela me surpreende, sempre, sempre me impressiona muito, com a genética e também com a capacidade que ela tem de ir ao limite, de ir ao extremo, né? Só que a Marcela, ela vem melhorando muito isso a cada ano, a cada preparação. Querendo ou não, ela tem, ela compete desde 2017, né? E toda preparação eu percebo uma evolução, principalmente na mentalidade, principalmente no profissionalismo, que é o que a gente realmente coloca como foco de ser cada vez mais constante. Então, acho que o fisiculturista é isso, é constância. E ela vem mantendo cada vez mais constância. Só que tem ainda falhas, e ela sabe que tem, ela sabe onde ela é. Mas a Marcela tem uma coisa que quando ela coloca na cabeça, tipo, eu sei que ela não foi bem em tampa agora, ela sabe disso. E vocês podem esperar algo muito bom no limite, sabe? Ela sabe converter isso como motivação, às vezes até um pouco de raiva, sabe? O que eu acho interessante é cada sentimento de um atleta que move ele. E a Marcela, às vezes, é isso. Às vezes, ela viu um resultado que ela não gostou e que ela consegue reconhecer que foi culpa dela. Ela consegue reconhecer que aquilo ali é o, realmente, cara, nem perto do que ela pode ser, do que ela pode fazer. A gente vai preparar o Zank. E ela estava se preparando para uma competição. E eu estava em São Paulo, lá com eles. A Marcela estava um pouco atrasada na preparação. O físico dela não estava respondendo bem. E ela me pediu ajuda, assim, né? Eles me pediam o que você acha que eu teria para fazer. Eu conversando ali com ela, eu vi que ela já estava há várias semanas no dieta muito restrito. Muito restrito. E, assim, eu enxerguei que precisaria de um refeed ali, né? E naquele dia, eu tinha treinado com o Zank e a gente ia sair comer pizza depois do treino. Ele teria um refeed. E ela estava com a marmitinha de frango e salada. Aí eu falei, bom, Marcela, se eu fosse te dar uma dica, eu vi que o físico está respondendo, se está há semanas de restrição, eu acho que encaixaria muito bem no refeed para você. Ali eu ganhei a Marcela, passando o refeed para ela. Para esse agora, a gente chegou um pouco antes, né? Aqui em Texas, a gente já estava um pouco mais tranquilo. Eu consegui já descansar porque foi uma semana com muito, muito corrida. Além de ter vindo nessas últimas três semanas de 3 cardio, teve o campeonato do Gabriel, teve pesagem. A gente literalmente não parou, não descansou. Então, assim, um dia antes da minha competição, que era um dia que o atleta, ele tem que estar em casa, tem que estar descansando e tudo. Foi um dia muito corrido porque eu quis ver de perto o Gabriel, eu quis ajudar, eu quis acompanhar. Então, eu cheguei em casa e dormi duas horas só para poder acordar duas da manhã e fazer a maquiagem. E aí eu não parei. Então, tudo isso refletiu no estado que eu estava. Então, agora a gente já chegou com mais calma e tendo aí essa semana para melhorar ainda mais o físico, para entrar um físico mais condicionado, com mais confiança, não repetir aquela Marcela que eu fui, que na verdade nem eu mesmo conheci, nem o Gabriel, nem ninguém reconheceu. Então, essa é a meta, chegar melhor. Eu acredito que a gente colocar a melhor condição da vida dela, no tempo que a gente tem, a gente tem um tempo muito bom para aprimorar nossa condição. E eu acredito que a gente colocando a Marcela no máximo da condição dela, com espontura cheia, com uma boa presença de palco, ela tem com certeza a possibilidade de estar no primeiro call out do elite. Eu acredito nisso. A gente colocando e 100% dela, ela está na pica do primeiro conflito. Essa preparação de Tampa e Texas foi excelente para a gente pegar nesse trampo. Então, essa estratégia nossa de fazer shows antes, também para isso, para ela já pegar um ritmo de competição mesmo, e conseguir trazer isso até o Olímpico. Então, nesse campeonato faltou condição, a gente veio brigando aí para trazer a condição dela. Ela falou três semanas, que foi onde eu falei, cara, para a pessoa aguentar fazer isso, ela tem que ser diferenciada. Mentalmente, você fazer três cardio um dia, eu já fiz. E é loucura. É loucura. Então, três horas de cardio, mais treino, comendo 50 gramas de aveia no dia, sabe? E aí eu vi as pessoas falando assim, nossa, como você está mudando rápido, rápido, sabe? E eu pensava assim, nossa, não tem ideia do que ela está fazendo. Você não tem ideia do que ela está fazendo. Não está mudando rápido. Ela está fazendo o que ninguém aguenta fazer. Então, assim, eu tenho certeza que, com o tempo, como ela vem amadurecendo, essa parte mental dela, essa constância no extremo vai trazer frutos para ela muito bom. Então, eu acho que ela pegou um ritmo agora que ela vai conseguir levar até o Olímpico e vai apresentar uma evolução absurda. Porque quando ela vira a chave, quando ela sabe o que ela pode, o que ela tem capacidade de fazer, é difícil parar. É difícil. Não, eu acho que só tem, tipo, coisas positivas. Porque a gente prefere, todo mundo faz essa pergunta, a gente prefere estar preparando junto justamente porque eu acho que é a mesma vibe. Você está os dois ali em preparação. Só fazer uma refeição livre, os dois, acho, tenta manipular ali para os dois fazerem igual. Então, o cansaço está igual ali também. Então, às vezes, quando só um está, principalmente, eu não estou e ele está, mesmo sabendo como é um atleta, eu fico um pouco assim, nossa, mas o que será que ele está com essa cara fechada? Será que ele está bravo? e eu ficava perguntando, nem eu fiz alguma coisa? E ele, nossa, até parece que você nunca teve preparação, eu estou com fome, eu estou cansado. Então, estar com ele em preparação, acho que é bem melhor. Fico bem mais motivado também. Eu prefiro, e o Jesus, é o que eu falo. Ah, os dois estão acostumados, os dois em preparação, um sempre ajudando o outro, nem. Eles já são muito experientes, quando sabem, um dia que está batendo cansaço, um dia que ele está mais estressado, dá o espaço ali para o outro, eles levam isso muito bem, e eles estão curtindo muito, porque é algo único, quantos casais no mundo tiveram a oportunidade de estar no mesmo edição do Míster Osílio? Então, é algo único, isso. Então, eles estão curtindo muito esse momento, já estão planejando algumas coisas a serem feitas, quando estiverem lá em Las Vegas, que vai ser bem legal, então, assim, eles estão conseguindo aproveitar bem o momento de preparação para esse acontecimento, um casal, na mesma edição do campeão, competindo juntos, que é algo único, e estão trabalhando duro, para os dois estarem nos pautos das finais do dia da competição. o meu físico, que é um físico... acho que, acho que, na verdade, toda atleta tem regiões do físico, assim, que é mais difícil chegar na condição, né, que é a parte que você não tem tanta maturidade, então, da cintura para cima, superior, sempre bem condicionado, eu sempre seco muito rápido, só que, o posterior e o glúteo, ele demora a chegar, justamente, porque eu não tenho essa densidade, né, é com o tempo, não tem jeito, então, a gente está trabalhando para isso, então, eu preciso chegar mais condicionada para essa condição ali, do glúteo, vir ali, é pele colar e marcar bem, que é o que eles pedem.